Na tarde dessa terça-feira, equipes de Rotam, com apoio da Rotam 20, Serviço da Inteligência, fizeram a prisão de um criminoso com mais de 100 kg de maconha. Cumpre ressaltar que esse criminoso é oriundo do estado de Roraima e já possui antecedente criminal também pelo crime de tráfico de drogas. Além da grande quantidade de drogas, também foi apreendido uma balança de precisão, vários apetrechos para comercialização, um indivíduo preso, 100 kg de maconha apreendidos. O indivíduo está sendo apresentado neste momento na Central de Flagrantes, em Goiânia. Polícia Militar, 166 anos, em defesa do povo goiano.